O vereador Dudi. Boa tarde a todos. Vamos iniciar a apresentação. É um dia bem corrido hoje, com bastante projetos, com bastante discussões. E vamos iniciar aqui a apresentação do trabalho da semana. Queria iniciar parabenizando todos os professores. Pode colocar a apresentação, por gentileza? Dia 15 foi o dia dos professores. Sou educador. Então, gostaria de paralisar todos os professores por tudo que vêm fazendo para a educação das nossas crianças, do nosso município e também na rede estadual de ensino. Então, parabéns por tudo que vocês fazem junto à comunidade escolar, professores, alunos, pais de alunos, gestores, em prol de uma sociedade melhor através da educação. Próximo. Recebi no meu gabinete o Vinícius Bayer, que é o presidente da Câmara Mirim. Por um dia também. Teve um evento aqui muito legal, que é a semana passada, com o prefeito Mirim e também o presidente da Câmara Mirim. Eu tive a oportunidade de recebê-lo no meu gabinete. E também seus familiares. Vinícius Bayer, parabéns aí por tudo que você representa aí hoje para as crianças e também a possibilidade de enxergar um pouquinho a política. Eu acho que é importante essa cultura do que é a política desde jovem. Próximo. Tivemos aqui também o convite, o projeto A Semana de Conscientização da Síndrome de Burnout, um projeto de minha autoria, onde tivemos a oportunidade de receber aqui na Câmara a Rosiane Machuca, onde ela pôde falar um pouquinho aí sobre a questão da síndrome do esgotamento profissional, que é a síndrome de burnout. Pode rodar o vídeo, por gentileza? Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui para desejar parabéns a todos os educadores e professores de Jacareí, que juntamente com os alunos e os seus familiares, somos todos responsáveis em transformar a sociedade. E o papel do professor é fundamental nesse processo. Feliz Dia dos Professores! Olá, pessoal, tudo bem? Estou com a Rosiane Machuca, psicóloga e neuropsicóloga, que falou para a gente aqui na Câmara Municipal sobre a síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional, um projeto de minha autoria, e essa é uma das ações. Então, assista agora um pouquinho dos melhores clientes da fala da Rosiane Machuca aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado pelo projeto. Eu que agradeço a oportunidade. A Câmara Municipal é a síndrome de burnout. A síndrome de burnout é uma doença relacionada ao trabalho. Eles auçam o trabalhador nas questões que movem. As questões são o excesso de horas trabalhadas. Muitas vezes, o trabalhador excede as questões de 8 horas, não é porque o trabalho em si, ele tem a gente. Mas, sim, com as questões, vou marcar as necessidades da empresa. A gente tem que cuidar também das necessidades da qualidade, se faz algo muito importante. Todos nós estamos sempre lembrando com isso. Porque eu consigo dizer que a pessoa que está vivendo com o que é sério, é mais feliz, que é muito possível. Eu só vou dar os seus bons, a nossa administração de lá, que sai a casa, e já que falo disso, que a gente tem trabalhado com várias pessoas que vão fazer, é uma fila de ferro, então eu não consegui achar, eu tenho esse monte de responsabilidade dessa, de falar, onde é que eu faço isso com isso? Gente, às vezes eu disse, a gente tem essa bola, a gente tem que ter uma situação, pode ser doze, não é porque você morre, pode ser ferro, tá? Por favor, de ferro, mas eles somos, e mais, as escolhistas, são as escolhas de ferro, e nós temos que buscar, mas o que é isso? Qual é o que é isso? A gente não vai preocupar, não tem problema essa psicologia, isso se chama de serviço, primeiro é que não está direito. Se vocês estão cuidando do bom não da saúde, o maior, assim, causa amor, e consequências, somos nós. Agradecendo a psicóloga, neuropsicóloga, Rosiane Machuca. Próximo. Tivemos aqui também, semana passada, alguns professores, falando sobre a questão da segurança nas escolas, a gente recebeu, e mais um pouquinho para frente, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Próximo. Sessão Solene, o diploma de mérito e reconhecimento ao apoio da empresa em prol da população idosa, no nosso município, também evento realizado aqui na Câmara Municipal, onde foi homenageada duas empresas que encaminham recursos para o Conselho, através do fundo, que são as empresas EDP e também a Fiteza. Parabéns a essas empresas que reconhecem, através do Conselho, a importância de se dar oportunidade para pessoas idosas. Próximo. Viveiro Municipal, o Seu Moura, um espaço de lazer e contemplação da natureza, que vale a pena todos os munícipes conhecerem. Aos domingos, vários eventos acontecendo, com relação à educação ambiental, caminhada, trilha ecológica, vale a pena, é um espaço que está sendo muito bem aproveitado pela população, ar puro, natureza, e além também de atividades direcionadas, atividades educativas direcionadas para a população. O vídeo, por favor. Vídeo Descubra Jacareí. A oportunidade que todos nós temos é de realmente valorizar a nossa cidade, valorizar o que tem de bom, indicar para a população oportunidades de lazer gratuito. Espaço muito arborizado, né? Realmente é importante, né? A questão do ser humano, o contato com a natureza, com o meio ambiente. Aquele que tiveram a oportunidade de conhecer lá o Viveiro Municipal, realmente ali no Campo Grande, agora com, além do espaço, do ambiente apropriado, a Prefeitura, repetindo, está com muita atividade dirigida lá, atividade organizada para que os munícipes possam participar, além de também atividades culturais. Uma parceria também com o Instituto Suinan. Próximo. Fiz uma indicação para o Poder Executivo solicitando um mutirão de exames de câncer, de mama e de próstata em Jacareí. Importante sempre a gente pensar na promoção de saúde, e não na política pública direcionada à cura de doença. Política pública direcionada à cura de doença é mais cara para o poder público. Contratação de médico, tem que fazer hospital, tem que comprar equipamentos caríssimos, tem que comprar medicamentos caríssimos, que muitas vezes, de alto custo, que muitas vezes a responsabilidade do Estado cai para o município. Então, quando a gente pensa numa política pública direcionada à prevenção de doença, ou à promoção de saúde, fica muito mais barato e fica muito mais fácil, caso tenha uma doença, a gente poder descobrir precocemente e tratar. Então, fiz essa solicitação pensando no Outubro Rosa, na campanha ao câncer de mama, e também no Novembro Azul, onde o mês que vamos entrar é a questão do câncer de próstata. Próximo. Questão do projeto de minha autoria também, do ação de cabelos, onde o doador tem a possibilidade de ter isenção de concursos públicos no município de Jacarei por um ano. Fizemos uma parceria com o shopping e também com o Hospital São Francisco, e esses eventos estão acontecendo no shopping. A lei de minha autoria está exposta no shopping o mês inteiro agora. E aí está o calendário de eventos. Então, a gente vai ter a exposição de fotos, do dia 1º ao dia 31, muito bonito ali no shopping de Jacarei. Também a loja Outubro Rosa. Depois, também, em alguns dias aqui, corte de cabelo na loja, para que esses cabelos possam ser doados ao Hospital São Francisco, que é o projeto Mão Amiga. E aí, esse cabelo é direcionado para a Casa Rosa do Bem, em São José dos Campos, que depois retorna para o nosso município através de doação. Também, o desfile de beleza, celebrar a vida, que nós vamos ter também amanhã, dia 19, no shopping de Jacarei, onde mulheres em tratamento com câncer estarão desfilando. E no dia 28, a corrida e caminhada da saúde. Está ok? Então, parabéns aí ao Hospital São Francisco, parabéns aí ao shopping de Jacarei, por ter essa sensibilidade e pensar na responsabilidade social. Próximo. Estive também na Escola Ricardina, conversando ali com os professores, ontem, sobre as melhorias que podemos ter ali para a região, relacionada à questão de segurança. Estive presente lá também a Secretária de Educação, Maria Tereza, onde já pude ter um contato com o secretário também, o Rafael Júlio, solicitando ali mais rondas para a região, abordagens e a Maria Tereza já também conversando com os professores sobre essa questão de segurança na escola e ações que estarão sendo realizadas lá, onde estarei reforçando aqui através de documentos da Câmara Municipal. Um abraço aí a todos os educadores e gestores da Escola Ricardina, pelo trabalho que vem fazendo aqui no nosso município. Próximo. Estive em reunião também, não é, do meu gabinete, com a Letícia, né, minha assessora, juntamente com o Guilherme Mendes Selle e também o fisioterapeuta doutor Paulo de Tarso, um amigo aí de muito tempo, onde a gente está com um projeto direcionado à cultura, onde nós vamos fazer um evento no mês agora de novembro no Teatro Ariano Suassuna, onde os médicos irão se apresentar com bandas. Então é um evento cultural, então os pacientes e médicos vão ter a oportunidade também de se apresentar no Ariano Suassuna. Teremos algumas bandas também de São José, Coral, Banda Jubal, né, se apresentando aqui, e Banda dos Médicos. Então, rock, vai ter declamação também, poesia. Vai ser um evento muito bacana, que a gente vai estar realizando no Ariano Suassuna. E mais pra frente aí eu já divulgo a data e também repasso aqui a programação pra todos. Tudo bem? Então, uma boa semana a todos e contem com esse vereador no Gabinete 11 e também nas redes sociais, através da arroba Dud Vereador. Próximo, Edgar Sasaki. Obrigado. 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 Obrigado.